Música Corpo em Movimento Oferecimento Clínica Sampou Odontologia Estética Instituto Pitarello Cirurgia Plástica Boa tarde Maíta, é um prazer estar aqui no seu programa novamente Levando saúde, qualidade de vida e bem-estar aos seus telespectadores Hoje a Nayara vai ajudar a você Que está querendo começar a correr Vamos ver como é que é? Você que vai começar a correr agora Você tem que aprender a fazer 4 exercícios educativos Que vão melhorar a sua performance na corrida O primeiro é o skip baixo Passinho curto, mantém a postura Uns 10, 20 metros e volta caminhando Lembrando que você que vai começar a correr agora Não vai começar correndo 5 quilômetros, 10 quilômetros Você pode começar na proporção Caminhe 3 quarteirões para ter uma medida E corra 1 quarteirão O segundo exercício educativo é o skip alto O que é o skip alto? O joelho um pouquinho mais alto Isso, olha lá, coordenação de braço e perna Isso vai te ajudar na sua corrida Volta sempre caminhando, respirando Ótimo, olha lá Ombro alto, abdômen contraído E o terceiro exercício é mão no calcanhar Vamos lá, Nayara Volta sempre caminhando, respira, recupera o fôlego O quarto exercício é o polichinelo em deslocamento lateral Isso ajuda a melhorar a sua coordenação motora Respirando, mantendo o abdômen contraído Ombro alto, perfeito Muito bem, pessoal Então, para você começar a correr Vai no trotinho Nunca tenta sair muito rápido Olha lá, Nayara Trotinho, aquele trotinho Então, nesse trotinho Você corre 1 quarteirão Depois caminha mais 3 quarteirões Quando você perceber Você vai estar só correndo É isso aí, pessoal Vocês viram que Para começar a correr Você precisa fazer Alguns exercícios educativos E os alongamentos E aos poucos começar Com um trotezinho maneiro Devagarzinho, aquele trote paquera Aos poucos ir aumentando a distância da corrida E diminuindo a distância da caminhada Logo, logo você vai ver Que vai estar apenas correndo E é muito gostoso Sai de casa Vem para a rua Vem para o asfalto Você vai ser mais feliz Tchau, tchau, Maíta Muito obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau